Com muita honra, quero dizer ao povo de Salvador que o médico do povo, o de Oswaldo Vigas, um, dois, três, quatro, cinco, é um excelente vereador e deve ser mantido na Câmara fazendo esse trabalho em nome do povo, em nome da cidade, pelo progresso e pelo desenvolvimento social de Salvador. O PDT está honrado com o de Oswaldo Vigas, um, dois, três, quatro, cinco. Esse é o voto em outubro.